Olá pessoal, aqui é a Léa Denise Camargo, fundadora do grupo Doce Salgados da Léo e hoje eu vim trazer uma receitinha nova pra vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer uma carne muito saborosa, tá? Vamos dizer assim que ela fica tão gostosa quanto uma costela assada. Vocês vão entender já já. Aqui eu tenho uma peça de maçã de peito, tá? É uma carne que tem bastante gordura, não tem osso, tá? É maçã de peito, em alguns lugares muda o nome, né? Aqui em Minas a gente compra por maçã de peito. Eu vou abrir essa carne e eu vou enrolar ela no papel alumínio com salócio. Gente, fica maravilhosa, ela fica suculenta, derretendo. Olha a camada de gordura que tem nessa carne. Então veja o que deixa ela muito saborosa. Primeiro, gente, papel iluminado. Vamos falar sobre ele, papel iluminado. Há muitas controvérsias. Na verdade, nada muito provado e muito científico. Muitos chefes debatem isso. Se é correto mesmo o papel brilhante pra dentro ou pra fora. Isso ainda gera uma grande polêmica. O que que acontece? Vamos lá. Primeiro fato. Dizem que esse polimento do lado brilhante, ele é feito, ele diminui resíduos químicos que possam ir pra sua carne, né? Ou pro alimento que você for embalar. E também por ter esse polimento, esse tratamento, que ele não adere muito no produto. Ou seja, que ele não gruda no produto que você for fazer. Gruda com menos facilidade do que o outro lado, que é esse menos brilhante, tá? Mas grande parte dos produtos que a gente leva pra assar em papel alumínio, ele tem uma quantidade boa de gordura. Ou seja, dificilmente vai grudar algum tipo de alimento, tá? Vamos na teoria correta de que seja o lado brilhoso, né? O lado brilhante pra dentro do alimento, né? E o fosco pra fora, ok? Por que que às vezes tem até seguidores que questionam que em certas carnes que eu apresentei eu usei do lado ao contrário? Por que, gente? O que que as pessoas que acreditam que o papel brilhante fica pro lado de dentro, elas alegam? Que o papel, esse papel brilhante, ele reflete o calor nele e volta. Então, se você deixa pro lado de fora, ela vai demorar mais pra assar. Ou seja, se eu tiver com essa parte brilhante dentro, em contato com a minha carne, o calor vai refletir e vai voltar pra cá. Então, ela vai assar mais rapidamente e de forma mais uniforme, tá? É isso que a gente prega com o papel alumínio. Essa teoria é certa? Sim, correta em pontos. Porém, e se eu quero assar uma carne mais devagar? Uma carne muito suculenta, que seja... Eu quero que ela demore um tempo maior pra assar. O que que eu faço? Eu uso papel alumínio pro outro lado. Eu vou colocar assim, ó. Como eu enrolei essa outra, com o lado brilhante pra fora. Então, devido a essa polêmica grande, hoje eu vou assar uma... Você viu que eu só passei sal grosso nela inteira, né, gente? Não pode pôr muito mais que isso, porque tem muita gordura. Então, o que que eu vou fazer? Essa daqui que nós estamos embalando junto, no sal grosso, eu vou enrolar da forma correta, do que a maioria das pessoas acreditam, tá? Que seria o lado brilhante pra dentro, tá? Que vai assar de forma mais rápida, né? E a outra eu coloquei pro lado, pra fora. Só pra gente olhar se no final realmente vai ter alguma diferença, tá? Mas as pesquisas apontam que o lado brilhante que tem tratamento, ele corre menos risco, né? A saúde, a grudar o produto, tá? Mas eu acredito em qual teoria? Que você tem que usar o papel alumínio a seu favor. Por exemplo, você vai embalar um produto gelado no papel alumínio, né? Você só vai embalar. Você quer mantê-lo gelado, você vai colocar o papel, a parte brilhosa pra fora ou pra dentro? Vai colocar pra fora. Por quê? Porque você não quer que reflita o calor dentro, você quer que continue gelado. Entendeu? Então, uma carne que você vai demorar mais tempo pra assar, que você quer que ela asse mais lentamente, eu enrolaria dessa forma, né? Com o brilhoso pra fora. E uma carne mais rápida dessa forma. Eu acredito nisso, que a gente use o papel ao nosso favor, tá? Essa comida é muito simples. Eu vou enrolar ela no sal grosso como eu fiz. Não coloquei mais nada nessa carne, gente. Ela só no sal grosso. Agora eu vou colocar aqui numa forma. E vou levar ao meu forno pra assar, tá? A 180 graus. E vou marcar o tempinho certinho pra vocês. Tá bom? Daqui a pouco eu volto pra mostrar como ficou isso. Enquanto a nossa carne tá assando, pessoal, nós vamos fazer uma guarnição pra servir com ela, tá? Eu tenho aqui batata bolinha. O que que eu fiz com a batata bolinha? Eu descasquei. Se a sua batata bolinha tá com a casca novinha, bonitinha, você pode fazer com casca? Pode também, tá? É uma opção. Hoje eu quis fazer sem casca. Então, eu descasquei elas. A minha batata bolinha não estavam todas desse tamanho que eu gosto, pequenininha. Então, o que que eu fiz? Elas estavam maiorzinhas, ó. Então, elas vieram, a maioria tava assim, olha. Eu cortei elas ao meio, pra deixar todos no mesmo tamanho, tá? Então, descascada as minhas batatas bolinhas, eu vou colocar aqui, que eu gosto, uns dentes de alho inteiro, com casca mesmo. Só pra saborizar e pra mim poder comer junto depois, porque é um gosto pessoal, tá? Não quiser, não precisa colocar. O que que eu vou fazer aqui? Ó, vou pegar sal. As batatas tão cruas, tá gente? Eu só descasquei. E eu vou colocar sal nas minhas batatas e no meu alho. Tá bom? Temperar bem elas. Uma quantidade. Pronto. Agora, eu vou pegar um azeite de oliva bom, extra virgem, tá? E vou colocar um fio de azeite nas minhas batatas. Tá? Pronto. Um bom fio de azeite. E aqui, eu tenho alecrim, tá? Esse alecrim, ele já vem higienizar, tá? Vem nos saquinhos assim. Por isso que eu vou abrir ele agora. E eu vou precisar lavar, deixar de molho ou nada. Quem não conhece alecrim, ó? É um galho mesmo, com vários... O que que você faz? Vamos lascar aqui, ó. E peguei um galinho. Eu vou tirar, ó. Você vem com a mão ao contrário, ó, e tira essas folhinhas, ó. Só passa que elas arrancam inteira, tá vendo? Isso daqui que eu vou colocar, que vai ser o sabor da nossa batatinha, que fica maravilhosa com alecrim, tá? Então, ó, você vem com os galinhos e só tira esse tempero, tá? Ó, e esse do meio, gente, ó, esse galinho marronzinho, você tira as suas folhinhas todas e daí aqui você dispensa, tá? Cuidado com determinados pratos que você for fazer. O alecrim tem um gosto muito particular, né? Não é com tudo que ele combina bem. Tem preparações que ficam maravilhosas, ele é forte, tá? Ele fica muito gostoso, assim, com uma batatinha. E eu vou dar uma mexida, tá? Nesse, ó, essa batata com azeite, com meus alhos, com alecrim. Pode colocar o seu gosto, se você nunca comeu alecrim, começa com menos, pra ver se, né? Se te agrada. Apesar que não tem como agradar com batatinha. Não agradar, porque com batatinha assim, ele fica maravilhoso, tá? Feito isso, gente, não tem segredo, a carne tá lá assando. Daquele mesmo jeito que eu coloquei, se seu for ou não for pequenininho, daquele mesmo jeito que você colocou a forma de carne, pode colocar essa forma de batata em cima. Pra ir assando em cima do papel alumínio. Daquele mesmo jeito, tá? Que agora já tá quase dando tempo da nossa carne. Então, eu vou adiantando essas batatinhas lá, pra hora que ficar pronta, a gente servir tudo juntinho. Ó, feito isso, essa quantidade de alecrim aqui tá bacana, tá? Os alhos. Ó, vou colocar mais um fio de azeite aqui, tá? E vou levar nessa forma pra assar dessa forma, tá? Vou marcar o tempo e volto com vocês. Bom, pessoal, eu assinei no forninho convencional de casa, tá? Na temperatura máxima, por uma hora e meia. E agora nós vamos abrir pra ver como tá isso aqui, tá bom? Ó, essa daqui é o que eu coloquei com o papel brilhoso pra fora, né? Ao contrário do que a maioria fala ser bom. Tá bom? Ó, você vê que ela já tá bem macia a carne, né? Ó, o óleo praticamente derrete. Tá? É, se você tem um forno industrial, coloca uma temperatura mais baixa, tá? 180 graus. E essa daqui é o que eu assei de forma correta, como diria a maioria, com alumínio pra dentro. Vocês viram que não tem diferença alguma, nenhuma. Papel alumínio não gruda, tá? Ela cozinhou um pouquinho mais rápido que a outra. Tá um pouquinho mais macia. E pra esse tipo de preparação não tem essa necessidade, né? De cozinhar muito rápido. O que eu quero é que fique devagar. Olha o óleo que ela soltou, tá? Você pode ver que ela tá macia. Se você gosta com mais textura ainda, pode deixar mais tempo, tá? Pode deixar umas duas, duas horas e meia. Tá bom? Aqui a gente gosta com um pouquinho mais de textura, mas vê que ela já tá derretendo, tá? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa maçã de peito. Eu tenho aqui uma panela de ferro, uma frigideira de ferro. Você poderia colocar numa forma, sem problema. Eu vou tirá-la daqui, tá? E eu vou colocar ela aqui, sem esse excesso de líquido, né? E vou levar ao forno para dourar, tá bom? Como ficou. Então, ela já tá bem macia. Tá? Quem gosta dela muito derretendo, pode deixar duas horas, duas horas e meia. Porque a maçã de peito é uma carne dura, tá gente? Então, agora eu vou levar... Ó, você vê que ela tá bem molinha, mas ainda tem textura. Eu vou levar ela no forno assim, pra terminar de dourar. A batatinha, gente, se vocês colocarem na grade do fogão normal, vocês vão ver que ela vai começar a juntar água. E ela vai demorar pra secar essa água. Então, você tem que entender o seu forno. Tá juntando muita água, se quer que ela termine rápido, você pega ela e coloca lá embaixo no forninho, perto da chama. Vai secar aquela água e vai dourar, tá? Sem que ela cozinhe demais. Então, deixa um pouco ela em cima pra ela dar uma cozinhada. E depois chega embaixo no forno, pra ela secar aquela água e dourar. A batata ainda tá lá. Vou levar a carne também e já volto pra mostrar pra vocês. Quando eu fui levar a nossa carne pra dourar, nem coloquei ainda. Eu verifiquei, ó. Que a batatinha, dá uma olhada, já tá começando a dourar. Você tá vendo que ela já tá quase cozida, ó. O que que eu fiz? Eu tirei e coloquei mais um fio de azeite nela agora. E eu já vou levar aqui, junto, entenderam? Com a minha costela pra dourar. Ok? Deixa eu pegar uma colher maior, que vai ser mais fácil. Tá? Ela já tá quase pronta. O que que eu vou fazer? Eu já escolho o prato onde eu vou servir. O tempo de dourar a minha costela é o tempo dessas batatas terminarem de chegar no ponto correto. Deixa você ver que já estão douradinhas, né? Assim, eu já levo. Ainda vai derreter um pouquinho dessa gordura da costela. Misturar com a gordurinha da batata. Tá? Olha. E vai tudo pra juntar esses sabores todos da nossa preparação. Ok? Os chaves também. Agora sim, com essas batatas aqui, eu já vou levar de volta. Opa! Derrubei duas aqui na gordurinha. Só levar pra dourar agora. Tá bom? Gente, essa batata pra chegar nesse ponto ficou 20 minutinhos. Mas ficou 10 na grade. Quando eu vi que tava juntando muita água, eu coloquei ela direto na parte lá de baixo do fogão. Daí, nesses outros três minutinhos, ela chegou nesse ponto. Vou levar pra dourar então, ok? Olha, pessoal. Podem ver que tá saindo fumaça. Tá borbulhando ainda, né? Que eu acabei de tirar do forno. Olha, nossas batatas douraram. Bem, nossa carne também dourou. Agora é a hora, né? De você experimentar uma batatinha. Vê se já tá assado o suficiente. A carne tá bem, olha, suculenta. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like, se inscrevam no meu canal. E até a próxima aula. E até a próxima aula.